Em Ribeirão Preto, o trecho do Parque Curupira, que dá acesso às cachoeiras e à área central, precisou ser interditado após os bombeiros constatarem risco de deslizamento de rochas. Segundo a Prefeitura, um geólogo também deve visitar o local para averiguar a situação. A administração garante que o espaço não oferece risco para os visitantes. Por isso, o parque segue aberto ao público das seis da manhã até seis da tarde.